O que era a questão indígena naquela época? A questão indígena naquela época era, essencialmente, o seguinte, acesso a recursos minerais. Era o centro do problema. E esse foi, realmente, o lugar de maior embate. Se terras indígenas deviam ser abertas ou não, a prospecção e a pesquisa e a exploração mineral. Subsidiariamente, havia a questão dos recursos hídricos também, que também pegava, mas um pouco menos. A verdadeira mobilização estava em torno da questão mineral. Então, essas alianças de que eu falei, se traduziram no momento, nos dois anos, na realidade, que durou todo o debate da Constituinte. E eu estou falando, inclusive, da pré-Constituinte, que foi aquele texto feito pelos notáveis, em que nós já estávamos fazendo lobby, todas essas, digamos, esses dois anos, dois anos e meio, foram dedicados a, justamente, manter essa coalizão unida. E essa coalizão era um exército meio de Branca Leone, mas era, ao mesmo tempo, uma coisa bastante interessante. Era a ABBA. Essa ABBA, novamente, com, além da diretoria, uma comissão de assuntos indígenas muito atuante, em que estavam, por exemplo, o Carlos Alberto Ricardo, que hoje está no ISA, estava o Eduardo Viveiros de Castro, eu, certamente, estou esquecendo, estava o Pedro Agostinho, então, enfim, eram os de sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, essa ABBA não estava isolada, ela estava profundamente articulada com as organizações indígenas nacionais que existiam, então, essas das quais eu falei, com a Procuradoria-Geral da República, que era uma força em si, e, bom, com a SBPC, em particular, graças a Albertino Rodrigues e a Carolina Bori, que, naquela época, era a presidenta da SBPC, a SBPC teve um papel muito importante na democratização do país, como vocês sabem, e aí é que entrava, realmente, um elemento de surpresa, a CONAGE. A CONAGE é a Coordenação Nacional dos Geólogos. A Coordenação Nacional dos Geólogos se aliou a esse grupo do que eu acabo de falar contra as empresas de mineração e defendeu que, por razões diferentes das nossas, defendeu que terra indígena devia ser, digamos, a reserva mineral do país. Porque, diziam eles, não há segunda colheita em minérios. Há uma só e, portanto, a gente deve guardar uma reserva mineral e, por que não fazer essa reserva mineral nas terras indígenas. Isso era contrário, evidentemente, a todos os interesses das empresas mineradoras e houve um embate muito sério entre o, digamos, o lobby das empresas mineradoras, por um lado, e a Coordenação Nacional dos Geólogos, por outro. Coisa muito interessante e curiosa. Nessa época, então, o que a gente conseguiu fazer era uma, digamos, uma presença permanente no debate e nos jornais brasileiros. E, em geral, a gente assinava os editoriais ou os artigos. A SBPC assinava, a ABBA assinava, a CONARG assinava e a UNI assinava. Assinava. Era também uma coisa sui generis, bem dessa época. E, com isso tudo e com o intenso trabalho, e o intenso trabalho também do CIMI, que foi feito, digamos, de uma forma independente, se chegou a uma proposta excelente que foi inteiramente desfigurada no momento da chamada sistematização, que foi feita pelo Bernardo Cabral. E, com isso tudo,